Opa, André Luiz aqui e essa é uma aula de aquecimento para responder os principais o que, como e quais de centenas de respostas que vocês mesmos enviaram para mim lá na pesquisa desse evento que vai acontecer na próxima semana, então fica ligado aqui até o final. Primeiro, porque o evento é gratuito, esse é um treinamento gratuito e online para você que ainda não me conhece, não conhece o meu trabalho, assim como outros empresários e líderes do comercial de empresas de software, que acompanham o meu trabalho há mais tempo, mas ainda não se tornaram clientes e junto nesse evento a gente cria um plano de ação para você organizar o seu comercial e executar pequenas ações que vão fazer você crescer mais rápido e até todos os meses. Você vai sair desse evento com um ponto de partida ajustado de acordo com a sua realidade e no final você decidirá se continuar sozinho ou num grupo de empresários que são mentorados por mim, uma oportunidade inclusive única que está passando aqui na sua frente e você vai saber mais já logo no primeiro dia. Então no primeiro dia do evento, você que está inclusive dentro do grupo VIP do WhatsApp receberá um link para você entrar na sala de reunião do Google Meet e lá dentro nós vamos mandar as pessoas para lá e o áudio vai ficar mutado para você inicialmente receber o nosso conteúdo e depois nós vamos dedicar no final um tempo para responder todas as suas dúvidas que para quem ficar comigo até o final ao vivo. E nada pode ficar para depois, então prepare-se para assimilar o conteúdo, fazer as suas observações e assistir esse vídeo até o final para fazer com que se algo faltou lá no encontro ao vivo você tire essa dúvida comigo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é bloquear a sua agenda nos dias 26, 27 e 28 às 8 horas da manhã. As vagas para essa sala no Google Meet são limitadas, então se você não conseguir entrar a gente vai redirecionar você lá para acompanhar pelo YouTube. E eu escolhi esse horário porque é o melhor horário para você que está comprometido com o crescimento da sua empresa e anotar e já implementar no seu dia, ao longo do dia tudo o que você acha que precisa ou que faz sentido. Na primeira aula nós vamos falar sobre foco e posicionamento. Você vai entender exatamente quais são os principais erros de Software House que Software House cometem, tendo um planejamento mais estruturado de vendas, criando estratégias que são factíveis de serem implementadas, claro, de acordo com o seu cenário, porque cada um tem um, né? E aí pode ser que você seja uma empresa sem vendedores ainda, pode ser que você tenha um ou até mais de cinco vendedores. Então são estratégias diferentes, mas o caminho é o mesmo. Na aula 2 eu vou mostrar para você como não perder tempo, ou, aliás, como você já perdeu bastante tempo focando em estratégias, tentando escalar o seu processo de vendas com táticas que não funcionam, né? E durante esse processo de vendas, né? Tendo uma apresentação mais estratégica, com certeza você terá mais resultado. E por fim, na terceira aula nós vamos ver sobre como você pode entender como contratar um time comercial, como gerir performance, como ter esse time engajado com o seu processo de vendas e motivado, né? Para sempre buscar novas vendas, né? Novos clientes de todos os meses vocês crescerem juntos. Por muito tempo eu fui vendedor de software, né? Em um canal de vendas também, já tivemos parceiros, né? Com grandes ERPs e até sistemas para pequenos varejos. E eu já trabalhei, inclusive, vendendo softwares sob demanda. São processos de compras diferentes e por isso, né? O mercado é diferente e por isso o perfil do vendedor, canais de aquisição, são totalmente diferentes, mas de novo o caminho pode ser o mesmo. Lembrando que esse evento é um evento gratuito, mas você não precisa, né? A partir desse evento ficar sozinho para tomar suas piores decisões. Eu sei como é frustrante não encontrar profissional capacitado para trabalhar no comercial da sua empresa, como é difícil dividir rotinas com outras áreas, né? Programação, administrativo, desenvolvimento, para construir uma empresa sólida, né? Ou sair da estagnação e partir para um crescimento de forma mais organizada, né? E por isso você está aqui, né? Para encontrar um caminho. Então, durante esse evento você conhecerá o meu grupo de mentoria vendedor de software. E que não é um curso, é um encontro ao vivo durante seis meses, onde eu passo o passo a passo, né? Para você estruturar o comercial e cada vez mais, né? Melhorar o seu processo de vendas internamente para aumentar as suas vendas todos os meses. E agora eu quero responder algumas das mais de 500 perguntas que o pessoal me mandou lá, né? São perguntas diferentes que eu fiz questão de hoje ler todas elas para poder agrupar elas aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, e a primeira pergunta é o que eu preciso fazer para mudar a chave, né? De vendedor para gestor. O primeiro desafio que você precisa assumir é que você não é mais o vendedor. Claro que se você não tem equipe, o primeiro, vem antes um desafio aí que é contratar uma equipe de vendas, né? E aí você pode dividir, por exemplo, contratar uma pessoa para fazer a parte de prospecção apenas, fazendo agenda para você. E você faz todo o processo de venda, né? Mas agora, quando você tiver um bom volume de vendas e essa pessoa que contratou como assistente, você pode promovê-la para a vendedora e aí contrata uma outra assistente e aí agora você fica na gestão. Mas olha só, é muito importante você ter o desenho do processo e os indicadores de conversão para você medir e gerir todo o processo. Então, alguns vendedores acabam esquecendo disso, acho que é só passar o conhecimento para outra pessoa e ela toca, né? E isso vai fazer com que a pessoa que entrou fique frustrada, peça demissão porque você não tem a organização da gestão como um todo e fica ali desmotivada e acaba pedindo a conta. Então, para não ter turnover muito alto no seu comercial, você tem que focar sempre na gestão de como você vai gerir performance, como você vai remunerar e aí, é claro, né? Como você vai engajar esse time de vendas para poder rampar a equipe, né? E aí assim por diante. Então, o seu primeiro desafio é desenhar processo, saber quem pode começar o processo para você, junto com você e aí depois delegar essa parte de vendas. E uma pergunta que todo mundo me faz que não tem uma resposta definitiva, porque eu preciso antes entender exatamente qual que é o seu modelo de negócio, qual é o tamanho da sua empresa, tamanho de mercado, né? Para poder orientar. E até maturidade comercial, porque pode ser que mude bastante coisa aí. Então, a pergunta é a seguinte, o que funciona mais, canal de vendas ou vendedores internos? Eu costumo sempre responder que você tem que ter os dois, né? Mas se for começar agora, eu focaria principalmente na estruturação do processo interno, porque como é que eu vou delegar para um canal de vendas ou como é que eu vou estruturar um canal de vendas, sendo que internamente eu não tenho processo de vendas, eu não conheço as melhores técnicas, eu não sei abordar, não tenho material, eu não tenho nenhuma equipe interna para fazer testes, né? Para poder depois ensinar o meu canal de vendas. Então, não é o que mais funciona, é o que vem primeiro, né? Então, o que primeiro vem é estruturar internamente. Depois que você aprendeu e tem uma equipe interna, você pode escalar isso aí, né? Em mais estados, né? Ou com parceiros de negócios, alguma coisa nesse sentido. E aí vai funcionar. Desde programa de indicação, até programas de representantes, onde as pessoas só vendem, né? Aí vai depender do seu modelo de negócio. Ou você vai estruturar internamente uma política de canal, que ele vende, né? Implanta e depois dá o suporte de primeiro nível para o seu cliente. Isso é o modelo mais comum que a gente encontra nas grandes empresas. Outra pergunta que mais apareceu aqui é como melhorar a performance dos meus vendedores atuais. Eu acho que no primeiro momento você tem que sentar com esse vendedor e se ele não está performando, se ele não está atingindo uma meta, é escrever no papel junto com ele quais que são os objetivos da vida dele, né? Como profissional e até mesmo como objetivos pessoais, né? Será que esse cara, ele quer crescer? Será que essa menina quer casar um dia numa igreja? Ela tem um sonho? Então eu acho que você como líder, né? Eu acho que é mais importante você entender quais que são as motivações que o vendedor tem. Porque daí você consegue adaptar a sua política de remuneração, consegue adaptar a sua gestão individual, que isso é muito importante, né? Então se você tem uma equipe grande de vendedores, você dificilmente vai conseguir fazer uma reunião com todos eles e motivar todos eles, né? Tem coisas que não aparecem na reunião e ficam só nos corredores. Então é importante você ter essa gestão mais participativa, mais individual possível para fazer com que você ajude esse profissional que não está engajado, não está performando a resolver algumas questões dentro da empresa ou do processo, falta de conhecimento, que às vezes numa reunião ou em grupo ele acaba não externando e você vai poder melhorar com certeza a performance desse vendedor. Acho que a resposta para isso é senta do lado do seu vendedor e constrói o sonho dele junto com a sua estratégia de vendas. E aí uma resposta que não quer calar, né? Várias agências de marketing digital oferecendo serviços, automação e um monte de mensagem aparecendo em Instagram, Facebook, eu mesmo, né? Aparecendo para você em todos os lugares. Que é como fazer marketing digital para converter leads mais qualificados no meu funil de marketing? Gente, olha, marketing digital funciona para algumas empresas que têm um processo escalável, né? E aí lá dentro tem uma estratégia dentro do Facebook, do Google, tem estratégia tanto orgânica quanto paga para fazer com que a gente consiga entender quais que são as taxas de conversão desse funil de marketing para investir mais dinheiro, né? Então quando a gente acerta um caminho, a gente bota mais dinheiro ao menor custo e a qualidade vem aumentando. Então a resposta aqui é marketing de conteúdo. Esse é o caminho. Você vai conseguir trazer leads cada vez mais qualificados se você estudar sobre marketing de conteúdo não é ferramenta, não é automação, não é abordagem invasiva, não é um volume, não é comprando lista, não é fazendo oba-oba. É justamente você sendo relevante no seu conteúdo, entendendo a jornada de compra para poder oferecer, né? Nessa jornada, a passagem do inconsciente para o consciente e o consciente para a tomada de decisão. Então eu não vou nem entrar em teoria aqui durante o evento, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. André, eu preciso da sua ajuda para escalar a minha operação de vendas, como é que você pode fazer isso? Essa pergunta eventualmente aparece aqui e a primeira pergunta que eu faço é qual é o tamanho do teu mercado, né? Então a gente pensa em escalar um processo, quando a gente vai olhar, não tem mercado porque a solução foi desenvolvida para resolver o problema de uma empresa e aquele mercado não existe. Agora, quando o contrário é verdadeiro e realmente tem um mercado, a primeira coisa que nós precisamos estudar é qual é o caminho mais barato de fazer uma conversão de vendas, desde construção de lista até o fechamento e quantas vezes a gente conseguiu fazer com que o lead se tornasse cliente sozinho, né? Então esse é um desafio bem grande aí na hora de pensar em escalar. E escalar o que é? Não é vender mais, né? Vender no volume que você consegue entregar. Então se o vendedor precisa fazer prova de conceito, precisa demonstrar, se nesse meio do processo, você na venda tem que fazer um contato humano ali, olha, é bem difícil a gente falar em escalar, a gente pode aumentar volume, mas escala é um negócio diferente, né? O pessoal aí fica falando de escalar, escalar. Escalar o que que é? É você fazer mais venda e o teu custo e a tua despesa não crescer proporcionalmente ao volume de vendas. Imagina agora você tem que, além de ter um custo comercial, uma despesa comercial muito alta, lá no final, na entrega, no suporte, no atendimento, você aumenta o seu custo. Então tem que ver aí o modelo de negócio, se é escalável ou não. Agora, se for escalável, o foco é ali. Como é que a gente pode melhorar essa parte de automação, fazer com que o lead compre e feche um negócio sem precisar de ninguém e depois ele implanta sozinho também? Eu acho que esse é um modelo altamente escalável. Quais as etapas de um funil de vendas dentro da mentoria? Quando a gente vai implementar o processo de vendas, eu olho justamente o primeiro processo de compra do cliente, a quantidade de pessoas que certamente lá dentro da empresa para qual a gente vai vender o software se envolvem nesse processo para tornar essa gestão do funil de vendas, o Kanban, a cadência, vários CRMs fazem Kanban lá dentro, para tornar isso mais gerenciável. Algumas empresas criam 12 etapas, outras criam 3 etapas. Isso fica muito difícil de gerir, com muitas etapas, poucas etapas. Qual que é o meio termo? Eu sugiro 6 etapas, 6 etapas importantes que você tem que ter no funil de vendas. Primeiro, a conversão do lead em prospects, uma etapa onde você está qualificando o lead. E depois que você fez a qualificação do lead em prospects, você pode trabalhar a parte de prospecção, ou seja, você está levantando ali algumas informações do cliente, tentando ainda um contato com ele. A terceira etapa você pode chamar de qualificação, que é quando ele levanta a mão ou recebe o seu atendimento. E aí você agora passa para a etapa de qualificação da oportunidade. E olha só que interessante, lá no início a gente qualificou o lead e agora a gente está qualificando a oportunidade, para saber se faz sentido a gente gastar tempo com esse lead, se ele tem o perfil ideal, se ele tem uma urgência de resolver um problema ou a troca do software do parceiro atual, alguma coisa nesse sentido. Então, eu preciso qualificar a oportunidade antes do quê? Antes de fazer a próxima etapa, que assim, é a apresentação. E a apresentação eu quebro em duas, se você quiser quebrar, pode quebrar também, mas eu quebro ali a apresentação do software, a apresentação da proposta ou a apresentação dos cases, dos conceitos, para criar valor antes da apresentação da proposta. Então, você pode colocar todo mundo ali na etapa de apresentação. E aí, depois que apresentou a proposta, vem na fase de proposta, fica ali fazendo o follow-up construtivo, que é a criação de valor para você conseguir fechar mais rápido. E aí vem, quando inicia ali o processo de negociação, vem para a penúltima etapa, que seria a sexta etapa, a etapa de negociação. Ou seja, o cliente quer fechar com vocês, mas tem alguma coisa acontecendo aí. Ele vai levar para a direção, aí já tem um ponto de falha aí, que você deveria já estar conversando com o seu vendedor, já deveria estar conversando com a decisão, ou, enfim, alguma prova de conceito, um case, um contrato que não foi assinado ainda, está ali na etapa de negociação. E aí, depois, no final, fechou ou perdeu. Etapa sete aí. Se você quiser desmembrar dessa forma, fica mais fácil. Olha a modinha pegando aí, né? Qual é o segredo das cold call ou cold mail, né? Então, ligação fria, ligação ou e-mail frio, né? A prospecção fria, ela funciona, né? Desde que você tenha a qualificação da lista que você vai prospectar antes de fazer essa ação. Muita gente acaba pegando vários dados, né? Varrendo ali um site na internet, pegando os dados e fica disparando um monte de e-mail lá. Claro que isso aí não vai funcionar. Não tem segredo, tá? O segredo do cold mail, na verdade, é você qualificar essa lista e, obviamente, entregar um conteúdo, né? Ou fazer uma ação de prospecção que diferencie você de todo o resto, né? Porque aí é que está o diferencial. Não vou nem falar aqui de abordagem, canal de aquisição, canal de abordagem, não. É você não falar simplesmente com o mesmo canal, falar com a mesma pessoa e usando a mesma pergunta que todo mundo faz, né? Opa, estou te ligando aqui, que software vocês usam pra... Tipo, isso aí é totalmente errado, né, cara? Então, não faz aí cold mail se você não tem o método, né? Se a sua equipe tem um script igual, todo mundo faz. Então, tem que sair um pouco aí. Você tem que... O segredo é justamente buscar um diferencial. Como é que você vai achar esse diferencial? Tem que medir. Tudo o que você faz no processo comercial, você tem que medir. Você tem que ser como líder comercial, como gestor da área comercial, você tem que ser um caçador de indicadores, né? Então, se você hoje não tem ferramentas pra medir isso, aí alguns me falam, né? Poxa, mas André, eu sou uma empresa muito pequena, né? Cara, tem um monte de CRM gratuito aí dentro da minha mentoria, inclusive. Eu tenho um parceiro super indicado, super qualificado por mim, inclusive, pra te ajudar nessa missão, tá bom? Então, tem que ter sistema, tem que medir. E aí você vai encontrar o seu caminho. E aí, finalizando aqui esse vídeo, é uma pergunta bem interessante, que é como melhorar o meu processo atual de vendas, né? E aí eu entendo que já, diferente de alguns empresários ou líderes do comercial que não tem uma equipe estruturada, você que tá com essa preocupação já tem um time de vendas, ou já tentou montar um time de vendas, tem ali quatro, cinco, até mais vendedores, e você precisa agora encontrar as rupturas pra poder melhorar o engajamento da equipe, melhorar a qualidade do lead, diminuir o ciclo de vendas. Então, toda a melhora no processo de vendas, ela acontece quando a gente entende esse processo, consegue descobrir as rupturas, e faz pequenos ajustes, né? Que eu costumo dizer nas minhas consultorias, que é o efeito borboleta, né? Então, a gente ajusta um pouquinho a válvula de entrada do lead, mas a qualidade no fechamento melhora. Aí eu não consigo responder se eu não conhecer melhor o seu negócio. Então, por isso, esse evento que vai acontecer é uma janela gratuita, uma janela de entrada pra eu conhecer melhor o seu negócio, e aí eu vou convidar você pra conhecer também o meu negócio, os meus produtos, né? E a gente vai decidir junto aí como eu posso ajudar você, seja na mentoria em grupo ou em outros produtos. Então, fica bem à vontade pra mim mandar perguntas aqui embaixo desse vídeo. Se você quiser mandar e-mail, pode mandar pra contato arroba vendasoftware.com.br, ou escrever pra nós lá no WhatsApp, que nós estamos juntos nesse momento agora pra participar desse evento e fazer desse negócio, né, do seu negócio, uma porta, né, pra você aumentar suas vendas, organizando o seu comercial e crescer todos os meses. Então, a gente se vê em breve e até lá.